Daqui a pouco Stringcraft com o código da skin da Godzilla Não precisamos do vaguinho Fala aí na playa Muito menos do menininho Pô Cílius, você fica acordando o seu nome Oi? Você fica acordado até uma hora da manhã? Até mais do que isso Vai jogar Smite na Steam? Vou, Smite vai jogar na Steam Sigo desde que você criou, valeu Parasite Mix Ei, menininho Para de filar Valeu Lucas Lino Se jogar igual Wagner Você vai ser um lupão Tenho medo do clipe O clipe vai ser o menininho com o PC Obrigado pessoal que está seguindo Você não acha bizarro as crianças com aquelas máscaras lá virando carninha? É conceitual aquilo ali, né menininho? Na verdade não aconteceu aquilo ali não É um clipe conceitual Você tem que pegar a ideia que está por trás daquilo ali Tenho medo de virar carne moída Você pode virar uma carne moída? Não, vai ser uma carne moída muito... Acontece, né? Galera que está seguindo a fanpage Muito obrigado Nós iremos conseguir a parceria com o Facebook E eu acho que eu vou migrar a live para lá O que vocês estão achando? É um novo começo Uma nova era Eu vejo um novo começo de era De lives fina, elegante e sinceras Com joguinhos bons Mas eu vou manter o canal Smite Brasil Enfim Mas eu quero explorar outros lados Jogar jogos retrô Jogar jogos que estão no hype Brincar Fazer umas paradas diferentes E para isso eu acho que eu tenho que mudar de plataforma Facebook parece que vai ser legal Facebook você ganha umas estrelinhas lá Por comentar na live Compartilhar Aí você pode mandar para o cara Não, sério O YouTube e o StreamCraft está ótimo O Facebook é horrível Mas por que o Facebook é horrível? Por que? O Facebook é horrível por que? Por que? O StreamCraft eu vou manter Porque o StreamCraft é minha parceria Para ganhar dinheirinho Embora eu não ganhe muito Porque as pessoas não vão tanta gente me assistir lá Mas pelo menos me ajuda a pagar a internet A Rafa Marinho disse que vai onde eu estiver Viu? Se eu estiver no banheiro Ele vai no banheiro É 10 conto eu subir lá Eu não sei Não tenho parceria Eu não sei quanto que é De gente fina, elegante e sincera Você acha que o Wagner é uma pessoa fina e elegante e sincera, menininho? Não Caralho O Wagner que está rindo ainda Por que você não acha que o Wagner não é uma... A qualidade é horrível, trava muito, mas a qualidade lá é boa, cara Putz, o Facebook é mó da hora, gente Assistiu o Goblin Slayer? Não, não vi Está todo mundo falando disso, né? É muito bom Nunca vi Eu estou assistindo o Bates Motel Vamos viver tudo o que há para viver Vamos nos permitir Sete que signo, menininho? Eu sou de câncer, se eu não me engano Qual que é a qualidade do seu signo? Eu sei lá, não gosto de negócio de signo Tem que olhar, viu? Eu acho que seu signo é um signo de feeder Não, eu acho que não Eu acho, eu acho, eu acho A próxima tinha 5 da Odisseia, do Ares Signo de player Signo de feeder Você quer o signo de feeder O próximo ano vai ser muito cheio de feeders E trolls E trolls iguais a você Vai tocar aquela música Sayonara Qual que vai ser o tema do seu Shippuden? Mas eu Aqui, aí, ata Ananana Innoite Caraca, essa daí não é do Pain não? Aoi, aoi Essa é da fase do Pain? Essa é da fase do Pain? É a bruna verde Não, é da fase do Pain essa daí? Que fase que é essa? Não É a pesca a noite Pesca a noite Aoi, aoi Nunca consigo usar mais signo de graça Trava muito É porque não tem 100 pessoas A gente não tem seletor Eu sei, eu vou já ver lá Super, tá ligado? O Gostinha vai O Gostinha tá tentando ser Hokage, cara A odeio da demência Vai ter um novo Hokage Wagner é o atual Hokage O Wagner é o atual Hokage Minha é seu filho, não É que sim, gente Eu acho que hoje é o filho do CISO Fala mesmo Jamais teria um filho que FIDA, cara Hum, eu sei FIDA E eu sou filho que não pode FIDA, não Que merda é essa? Não posso, senão eu tomo um banho Isso aí Ah, me xingar pode, né? Parar, parar Deu um kill pro Hokage Bonito ali Thanks Wagner é a raposa de 9 demências Eu acho que é A raposa das 9 demências Oh my gosh Raposa das 9 demências E aí, menú Falei meu ex- Chama de salvamento no A.D.S. em G.E.Z Não sei não Falei meu ex- Eu não sei não Falei meu ex- O B.D.S. em G.E.Z É o segundo Sabia que ano que vem eu faço 14 anos Que merda Já participou de algum campeonato de smite? Eu não, cara Nunca fui lá bater nos caras O que que tem a ver com você fazer 14 anos ano que vem? Você acha que a gente tá interessado em saber de alguma coisa assim? Não, que ideia Eu já vou virar jovem adolescente Tem bigode já? Não É adolescente, cara É adolescente Acho que vai demorar pra eu ter bigode de ladrão Tá travando aí? Não Tá travando aí? O áudio tá fora de sincronia? Sério? O áudio tá fora de sincronia? Sério? O áudio tá fora de sincronia? Tá não? Tá ok Eu acho que tá ok Beleza, obrigado Obrigado, 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 obrigado Hashtag Sirius dos campeonatos Boa noite Malcom Graves Tchau 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 Eu não sei o que é isso, não, cara. Precisamente, eu não sei o que é isso, não. Acho que a quantidade vai regenerar. Vem pro fim. Qual a passiva da terra? A passiva da terra é o seguinte. Se tiver alguma pedra dela em campo, ela não pode ser empurrada e ela causa lentidão com os ataques básicos. O Wagner não tem honra, não, gente. Vamos ver. Vai ficar no meu storage, né? Se é HP 5, eu acho que é sim a quantidade de HP que vai se regenerar ali, entendeu? 14 mais 4, ó. Vou comprar MP aqui, aumenta a minha quantidade de mana que vai ser regenerada. Eu acho que é a quantidade de HP que se regenera sim, galera. Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Mas é a quantidade de HP que a gente tem, ó. Eu tô com 14.4. Se eu olhar aqui no meu HP 5, 14, viu? É a quantidade sim. Valeu, 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 valeu. E aí, Antônio? Pô, agora eu, você não aguenta uma terra não, cara. Deixa de ser imbecil. Não, não tem não. Qual o melhor guardião? Sei lá. Cubacana, Xinjiang, Terra, não sei. Estão brigando aí. Teve patch notes ontem. Na verdade, eles foram skins, né? Deixa eu mostrar os skins. Patch notes semana que vem. Semana que vem. Patches não, eu registro. Não, não sei. Tadinho do banho, ele vai morrer, cara. Vamos mudar a pergunta. Então, qual o guardião mais feio? Guardião. Ah, sei lá. Ai, qual é que eu sou? Esse é o guardião. Esse é o guardião da demência. Beleza dos deuses é meio questionável. Já era essa solo lane, terra ganha easy. O guanyu não tem forças pra brigar com ela, cara. Ele pode rodar essa vassoura dele a partida inteira, que não vai arrumar nada contra uma terra, cara. Tem certeza? A terra é um dos personagens mais fortes do jogo, porque ela consegue, ao mesmo tempo ser agressiva, ela consegue dar o desengage, cara. Essa coisa de você botar a 3 e ir pra frente e depois voltar, além da área dela, que é muito alta, cara, é quase impossível de você perder uma solo de terra no 1 contra 1. É claro, se o cara vier aqui e gankar várias vezes aqui, você vai acabar perdendo. Mas no 1 contra 1... É quase impossível. Essa lane aqui, o cara vai tomar a porrada dela de qualquer jeito. Não tem espaço pra demurgar. Que droga que tá vindo na pele. Terra forte? Sim, sempre foi. Sempre foi, cara. Sempre foi, cara. Nossa, olha o dano que eu dei naquela pele, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vou fazer uma build de dano. Usando a terra até a planagem. Falei, filho. Boa noite. Boa noite, Kalatas. O sorteio vai ser pelo String Square Evers. Ele nível 8 ainda, o que é isso? É... O que que acontece com essa pele aqui? Por que que ela tá nível 8? Por que que ela não tá conseguindo acompanhar o farm? Provavelmente é um cara que não sabe jogar de pele e pegou a pele porque... Tá na meta. Já reiniciou as metinhas? Não, não reiniciei. Porque... Ele não tá sabendo farmar com ela, cara. O YouTube não está notificando. Ativa o sininho Júnior. Ou então me segue no Facebook. Eu sempre aviso na fanpage. No Twitter. Me segue aí nessas redes sociais aí que eu tô sempre avisando. Me segue lá no Twitter. O que é isso, cara? Ô, Wagner, seu filho aqui, ó. Ele é mais meu filho, não. Eu não ganhei ele. No X1 na solo qual vence? Terra ou Shaq? Terra vence o Shaq. Tranquilo. O que é? O que é? O que é o Woj Kid? O que é o Woj Kid? Essa é do Vag. Ok? O Woj Kid, tá perguntando o que. Cadê as coisas? O que é isso? O que é isso? Tadinho do ganho, velho. O cara fez pedra de gaia contra uma terra também. Tá de brincadeira comigo, velho. A Arte falando da minha build, ela tem que calar a boca, porque eu tô tipo, ganhei a solo lane aqui. Acho que ele não tem o direito de reclamar da minha build. Por que não balei o Wagner ainda? Tem o pé, né? Não, eu não vi não o Rush Port Eu não fico olhando outros canais de smite, cara Desculpa aí Falei Nino Olha Morreu o negócio aqui Eu não presto atenção em outros canais Passiva do item redondo, rosa Isso daqui quando eu mato, eu ganho Mato Minions, eu ganho movimento e poder O bom é que ela me dá regeneração de mana Salvei a bunda da Archer aqui pra ela deixar de ser trouxa Tá tudo ativado? Me segue nas redes sociais, fica mais fácil pra você O menininho queria fumar Tentava e apatava, não conseguia fumar Seu amigo, o vaguinho, tentou ajudar E um charutinho fez ele fumar Só tem a Godzilla? Eu tenho até a era mais recolor Boa noite, povo Boa noite Boa noite Quais são as novidades do mundo gamer? Hoje, nada Nádegas 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 Só um Zé Ruelas que tu falou assim Como é que é? Teve um Zé Mara que tem um Como é que joga Aprender a jogar Smite Ver os videozinhos e me anotar do Siris Que isso, sei lá, sério? Eu posso fazer isso? Não quer dinheiro? Não Coisa indecente que ele digitou lá Seu equipe destruiu um inimigo direitinho Cuidado 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 O que vai pegar o kill em cima do Shinchina Tadinho A regra é clara? Ok Se a regra tá dizendo que eu posso Eu posso Pô Acho que vou fazer bota, não Deixa eu ver Vou fazer Tava torcendo pro Shinchina, tadinho Ele é Maestria 10 Mas ele é inexperiente Com o personagem que ele tá Ele bateu a 2 Aquela hora antes de me jogar pra debaixo da torre Ele tinha que ter me jogado pra debaixo da torre e batido a 2 Pra me prender debaixo da torre, entendeu? Que isso, cara? O Rebo foi boostado, cara Ele veio pra boostar, mas ele foi boostado Poli nela não é melhor? Ah, cara, funciona, mas eu não uso poli nela É um fofo o Rebo, cara Rebozinho, fofinho Eita, fugiu no cavalo, ó Vão dar F6? Provavelmente, né? Provavelmente eles vão dar F6 É isso que eles fazem O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai pegar a porra da bota ainda Ah Tá fácil jogar sem ela Um dia uma pensa me parou Olhou bem no meu Deus e sorriu Quem foi o cara que não acha que você canta bem? Olha que menino, vai ficar, hein? Olha aí Obrigada Sim, tá falando, sim? Sim, tem que incentivar a criança, velho 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 A gente vai fazer bota Ixi, eu tô rolando, gente Ele não tá no bota na terra Todo mundo sabe que é pra puxar a primeira bota Não, é porque eu fiz a pedra do Orbe do Destino Aí ela me dá uma velocidade de movimento quando eu mato as minions, entendeu? Aí no começo eu não senti tanta dificuldade assim por causa disso Quando a partida acabar, avisa a arte o que ela está devendo meia hora de que isso Que isso, que absurdo Eu gosto assim, velho E aí? E aí? Que recurso você tem pra brigar comigo? Que recurso? Ah, morreu Deu KS Morreu KS, merda Que recurso que uma pedra tem pra brigar com a terra? Recu, amigo Eu vou te salvar pro resto da vida, não Nem parece ranqueada Mas a ranqueada não parece ranqueada A ranqueada é uma com bot com gosto de casual E aparência de ranqueada Isso não é uma ranqueada, cara Dizem que a ranqueada fica boa quando você chega no Master Não sei se isso é verdade Teve um maluco hoje Teve um maluco hoje que foi naquele vídeo meu que eu falei O Smite tá falindo O cara falou assim Eu entrei no perfil dos caras É uma ranqueada Os caras são bronze Você quer cair com o cara Eles são nivelados pelo seu ranking Eu falei, mano, eu sou platina Por que eu tô caindo com bronze, velho? Você tá ficando doido? Ah, você me xingou Eu falei, o quê? Você tá escrevendo bosta no meu vídeo, velho O netmake não funciona mesmo, não Tá colocando bronze pra jogar com platina Nunca vi isso Então pra que existe ranque? Tá bizarro O cara tá no rank mais baixo do jogo E ele cai com um dos ranks mais altos do jogo Depois do platina só tem o diamante e o Master, velho E o grão Master lá, ó E Ariel, boa noite Bronze podia cair com prata No máximo, bronze e prata O problema é que é difícil de você ter esse tipo de coisa De você ter um elo alto Por exemplo, como é que você vai nivelar? Tipo, platina tem que cair com platina e ouro, tá ligado? Diamante tem que cair com diamante e Master O bronze tem que cair com prata e com bronze Pra você chegar no platina, no smite Se você cair no rank baixo é difícil pra caramba Porque você vai ficar caindo com bronze, cara Esse é o problema, o cara não consegue O rank inteiro tá do lado O cara não consegue subir, ele não cai com o rank dele, cara Ele não cai com o rank dele, é zoado isso, velho Mas eu não tenho como você fazer aquele bagulho Tipo, ah, eu vou no conta do bronze Até o Master, não tem ninguém Faz ninguém que coragem de fazer isso Você não cai com o cara do seu elo, é ridículo isso, cara No loL os cara cansa de fazer isso, porque dá, velho O cara vai caindo com bronze, ele sobe, pegando prata O rank é de 5 Platina tem que cair, platina e ouro, cara Aí você tá no platina 1, aí você cai tipo com diamante 5, por exemplo Aí é normal Você tá no ouro 1, você cai com os platinas, aí tudo bem Só que no smite não, você cai bronze com platina E aí? Não tem equilíbrio naquilo ali, é bizarro E aí, William Mas qualquer modo, o smite tá desregulado Não, tudo tá desregulado Tudo Tudo está desregulado, cara Zoado isso Caraca, o ribô ficou 1,14, velho O ribô é diamante de ribô na ranqueada Como assim, cara? Vai cobrar a arte, sacanagem Caraca, velho O cara ficou 1,14 Ele comprou piscar Piscar é bom no ribô no x1 Acho que piscar no ribô é bom pra caramba Os caras pelões vão piscar Se o piscar fosse um piscar de combate, eu até entenderia, cara É zoado você não ter um piscar de combate no smite também Pra poder utilizar Na hora que você tá no desespero pra sair de uma teamfight É, tinha que ser tipo o flecha do law, mano Pode estar em combate ou não Pode usar também Acho que tinha que ser assim, universal Do que vai funcionar um piscar no ribô no 5x5? Você vai piscar e o tá em cima